O jovem Kaique Silva Cabral do Nascimento, de 23 anos, foi preso há pouco mais de 15 dias pelos agentes do Grupo Tático Especial da Polícia Civil na cidade de Triunfo, na região de Cajazeiras. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, Kaique cometeu um crime bárbaro na cidade de Suzano, no interior de São Paulo. O advogado de defesa está nos estúdios da TV Diário do Sertão para dar justamente a versão da defesa do Kaique Silva. Qual é realmente a versão para defender o Kaique? Nobre Zé Neto, a defesa de Kaique vem se manifestar de público, tendo em vista uma veiculação a nível nacional pela TV Bandeirante. E nesta feita ela é uma emissora muito potente a nível nacional, veiculou umas informações que não condizem com a realidade. E nesta oportunidade, essa TV entrevistou Kaique no dia que ele foi capturado e entrando em contato com a sua pessoa. A defesa veio se manifestar de público para desmistificar alguma informação que não condiz com a realidade. O crime que foi registrado em Suzano, no interior de São Paulo, foi realmente tipificado como feminicídio? Na realidade, Zé Neto, o delegado de polícia, ele indiciou o Kaique como feminicídio, segundo informações da Bandeirante. O crime de feminicídio, ele não é todo crime contra a mulher que ele se caracteriza como feminicídio. Ele tem que ter um cunho do gênero ou em relação doméstica. Não é todo homicídio contra a mulher que ele se caracteriza como feminicídio. Mas a questão que essa defesa veio aqui é se manifestar concernente à informação que pintou, digamos assim, o Kaique de um monstro para a sociedade. A TV Bandeirante, ela veiculou que Kaique, ele tentou manter relação sexual com a vítima. Com a negativa da vítima, Kaique torturou ela através de golpes de machado, inchadas. Tentou enterrá-la viva, não condiz com a realidade. E além de veicular que Kaique já respondia por violência doméstica. Outro engudo, outra mentira, não condiz com a realidade. Kaique é um jovem primário, nunca teve passagem por polícia, nunca respondeu a processo algum. Entendeu? Não tentou enterrá-la viva, porque quem socorreu ela minutos após foi o pai dela, ou melhor, o pai dele. Ligou para a SAMU, entrou em contato com a família. Após 12 dias, por um caso superviniente, ela morreu. Não, ela morreu por uma infecção generalizada. Não foi simplesmente por causa dos golpes. Ela morreu por conta de uma infecção generalizada. Entendeu? O cidadão Kaique, ele estava aqui foragido, sim, mas a gente já estava nos preparando para entregá-lo à justiça, para que fosse dado o direito a ele de se defender. Por se tratar de um lugar pequeno, que todo mundo conhece, a defesa quis se manifestar de público, tendo em vista essa emissora, ela abrangeia todo o Brasil pela internet, para dizer ao povo da região que Kaique não é aquele monstro que a bandeirante pintou. Kaique não é aquele monstro que a bandeirante pintou, que no momento oportuno a defesa vai se manifestar nos autos, através da prova dos autos, durante a instrução, e pleitear, fazer a defesa do Kaique conforme manda a lei. Depois de conversar com o advogado de defesa, o Francisco Soares Júnior, nós iremos conversar a partir de agora com o Antônio Cabral do Nascimento. Ele é o pai do Kaique. Ele quem socorreu a vítima momentos depois do crime. Eu gostaria de saber, como foi a cena que o senhor se deparou no quintal da sua residência? A cena foi o seguinte. Primeiro fui avisado pelos vizinhos, que o Kaique tinha saído na rua, sujo de sangue. De imediato eu já vim para a residência. Chegando lá, vi um pouco de sangue no pé do portão. Indo até o quintal, estava essa pessoa lá, ensanguentada. E aí eu comecei a perguntá-la quem era, como ela tinha chegado lá. Ela apenas me xingava com palavrões de alto escalão. E aí eu fiz o procedimento correto. Foi chamar o SAMU. À meia hora o SAMU compareceu e socorreu. E ela saiu em vida, tranquila. Só tinha boca para xingar. Tanto os paramédicos como a minha pessoa. Ela não revelava nomes que eu perguntava. Não revelava familiar. E a partir daí, o que eu fiz? Fui atrás da família, comunicá-la que tinha acontecido um acidente na minha casa. Não sei com o que e como. E acrescentar mais que, para falar para a imprensa, inclusive a Bande, eu acho que por ter um grande nome a nível nacional, quando for fazer uma reportagem referente a capturar pessoas, denúncia, que mostre e escreva o correto. Não fazer um monstro, uma pessoa que é honesta, competente e que é de família, não tem antecedente criminal, jamais, não agrediu, jamais, ex-companheira. Meu filho, ele é um ser humano normal, um jovem como qualquer outro jovem que quer se divertir e fazer aquilo que passa na mente dele. E jamais ele fez uma crueldade dessa, como a emissora Bande tem citado nas reportagens que foram apresentadas. Então, o filho do senhor não enterrou a vítima viva no quintal? Não. Essa é a hipótese de enterrado, jamais. Eu não vi isso. E os companheiros que foram ali chegando no local, o que eu fiz? Eu fui designando eles até o corpo. Pessoal, olha o corpo, porque, de repente, pode ter alguma iniquidade de alguém e foi feito fotos do corpo, né? Ela chegou a levantar, aí caiu, devia estar loucona de drogas, né? Ou de bebida, que eu não sei, não conhecia. E essa hipótese de enterrar, jamais. Machadinha, inchada. Gente, isso é uma crueldade que está fazendo com o Kaique. Jamais o Kaique fez isso. Ele não fez isso? Não fez isso. Te garanto.